Até 2016, o único título de futebol que o Brasil não tinha conquistado era o Ouro Olímpico. Já tinha três medalhas de prata, dois bronzes, mas nunca o primeiro lugar. Até que pela primeira vez na história, as Olimpíadas vieram ser sediadas no Brasil. Então, nesse vídeo eu vou mostrar a nossa trajetória para o Ouro Olímpico em 2016. Bora! E em mundo, tudo certo? Meu nome é Jonatas, e para falar das Olimpíadas de 2016, a gente tem que lembrar como foi em 2012. Mano, na edição anterior, sediada em Londres, o Brasil estava bem forte, com Thiago Silva, Neymar, Ganso, Marcelo e tals. Mas na partida valendo o ouro, perdeu de 2x1 para o México, sendo a nossa terceira medalha de prata olímpica. A gente já tinha perdido a final em 1984 e 1988 também. Então, em 2012, o primeiro ouro da história escorregou da nossa mão. Não foi dessa vez. Mas 4 anos depois, era uma nova chance. Para 2016, o Brasil já estava classificado automaticamente como o país-sede. Então, foram com tudo. E como falei no vídeo anterior, a seleção olímpica é formada por jogadores de até 23 anos. É uma seleção sub-23, tá ligado? E além desses, também é permitido 3 jogadores acima da idade. Então, em junho de 2016, o treinador Rogério Micali anunciou a lista de jogadores que iam tentar ganhar o ouro pela primeira vez na história. Entre eles estavam Gabriel Jesus, Gabigol Luan, Marquinhos, o lateral Zeca, Rafinha Alcântara e etc. Todos esses de 23 anos para baixo. E os 3 acima da idade chamados foram O goleiro Fernando Praz, Douglas Costa e o nosso grande camisa 10, Neymar. Mas assim, o Douglas Costa e o Fernando Praz acabaram se lesionando. Então foram substituídos por Renato Augusto e o Everton. A seleção olímpica estava pronta. As expectativas que a gente ia destruir estavam muito altas. Aí quando chegou o torneio, a gente caiu num grupo que não devia ser difícil. Com África do Sul, Iraque e Dinamarca. Os dois primeiros se classificavam. Tipo, o mais difícil ali devia ser a Dinamarca, né? Iraque e África do Sul era tranquilo. Então no dia 4 de agosto de 2016, acontecia nosso primeiro jogo. Brasil e África do Sul no estádio Mané Garrincha. Pois é, era Rio 2016, mas esse jogo aconteceu em Brasília. Aí na frente de quase 70 mil pessoas, o Brasil empatou em 0x0. Que balde de água fria. Os dois times tiveram oportunidade e não marcaram. Mas tudo bem. A partida seguinte ia ser contra o Iraque. Claro que a gente ia ganhar, né? Só que não. O Iraque, de uma forma impressionante, conseguiu segurar o ataque de Neymar, Gabigol e Gabriel Jesus. Depois de 90 minutos, o Brasil empatou de novo em 0x0. Olha isso, que decepção. E teve até gol impressionante perdido. Nos acréscimos do segundo tempo, o Renato Augusto, sem goleiro, jogou a bola pra fora. Imagina! Como que um time que não faz gol nem no Iraque vai ganhar alguma coisa? E agora, a última partida ia ser contra a Dinamarca. O mais difícil do grupo. Se o Brasil perdesse, tava fora. Literalmente. Os jogos que não podia empatar, empataram. E agora tinham que se virar pra não dar vexame. Aí, finalmente, veio o alívio. O que o Brasil não tinha feito, descontou tudo na Dinamarca. O técnico Mikali veio com um esquema tático novo, que funcionou muito bem. Logo, aos 26 minutos do primeiro tempo, Gabigol abre o placar. Finalmente, no terceiro jogo, o Brasil faz um gol. Aí, abriu a porteira. No primeiro tempo ainda, Gabriel Jesus faz o 2x0. No início da segunda etapa, Luan faz o terceiro. E aos 35 minutos do segundo tempo, Gabigol faz mais um. 4x0. Finalmente, a vitória veio. E uma vitória que deu esperança pra todo mundo. Agora, o Brasil se encontrou. Então, depois de uma fase de grupos tensa, a gente foi pras quartas. Pois é, não tem oitavas. Aí, nesse mata-mata, a gente caiu contra uma representante da América do Sul. Colômbia. Brasil e Colômbia eram os únicos representantes da América do Sul ainda na disputa. Aí, quando começou o jogo, logo aos 12 minutos, o Neymar cobra uma falta de muito longe. E ao invés de levantar na área, dá uma bomba que surpreende o goleiro e entra. 1x0. Agora tava um pouco mais tranquilo. Ganhando, né? E o placar ficou 1x0 até o finzinho. Quando o Brasil faz outro golaço. O Luan, de fora da área, dá um chute que encobre o goleiro e entra. 2x0. O Brasil eliminava a Colômbia e tava na semifinal. Agora era só mais um passo pra chegar na decisão. Aí, valendo vaga pra final, a gente ia pegar a seleção, que eliminou a Argentina na fase de grupos. Honduras. Pois é, na fase de grupos, Honduras jogou a Argentina pra terceiro lugar e avançou. E nas quartas, eliminou a Coreia do Sul. Então ia encarar o Brasil nas semis. Mas a nossa seleção não era a Argentina. Faltou avisar isso pros caras de Honduras. Mano, sabe quanto tempo demorou pro Brasil abrir o placar? 14 segundos! Sim, o Neymar roubou a bola do zagueiro e colocou no fundo da rede muito rápido. Aí, com esse baque, qualquer reação que Honduras ia fazer foi por água abaixo. Os caras se perderam completamente e o Brasil foi só marcando. Logo no primeiro tempo ainda, o Gabriel Jesus faz mais dois. E no segundo tempo, Marquinhos, Luan e Neymar de pênalti fecharam o placar. 6x0. Uma goleada absurda. O Brasil tava na quarta decisão de ouro olímpico da história. 1984, 1988, 2012 e agora 2016. Já na outra semifinal, quem venceu foi um país que o Brasil tava doido pra pegar na decisão e dar uma revanche daquelas. A Alemanha! Que ganhou da Nigéria. Então olha isso! O Brasil ia pra final jogando em sua própria casa, buscando uma medalha que nunca tinha ganhado antes, justamente contra o país que o humilhou dois anos atrás. Que doideira! Parece um roteiro de filme, tá ligado? Então começou o jogo e a Alemanha, como sempre, deu sustos. Um cara chamado Brandt chegou a meter uma bola no travessão. Aí, aos 20 e poucos minutos, o Neymar tenta driblar e sofre uma falta perto da área. Olha aí! Se ele meteu um golaço de longe contra a Colômbia, podia fazer dessa distância também. Então, Neymar preparou e plau! Um golaço de falta! Um dos gols mais bonitos da carreira de Neymar, colocando o Brasil na frente. Aí, o jogo seguiu com esse placar até acabar o primeiro tempo. Todo mundo começou a achar que o Brasil ia segurar o resultado. Mas, aos 14 minutos do segundo tempo, o narrador falou aquela frase que arrepia todo brasileiro. Gol da Alemanha! No cruzamento rasteiro, Mayer empata para os alemães. Que coisa! E, infelizmente, a gente não conseguiu marcar mais gols. Então, o tempo foi passando e ela acabou em pênaltis. Mano, que tensão! O Brasil ia disputar um título inédito contra a Alemanha nos pênaltis no Maracanã. Quem que aguenta um negócio desse? Aí, nas cobranças, a Alemanha começou batendo. E fez! Foi tudo dando certo para os dois times. Os quatro primeiros batedores de cada fizeram e o placar ficou 4x4. Até que, na quinta cobrança alemã, o Everton defende! Agora ia ficar tudo nos pés do quinto batedor brasileiro, Neymar! O nosso camisa 10 ia bater o pênalti mais importante da história do Brasil Olímpico. Então, ele foi e cobrou muito bem. Goleiro para um lado, bola para o outro. E a seleção era ouro no futebol pela primeira vez na história. Finalmente, a nossa sala de conquistas estava completa. O Brasil ganhou o ouro no futebol do melhor jeito possível. Essa seleção com o Gabigol, Neymar, o Everton e companhia vai ficar para a história. Aí, olha que engraçado. O ouro combinou com a jaqueta amarela do Brasil e a prata com o uniforme da Alemanha. Parece que estavam preparados para ficar em segundo lugar. E aí, tu gosta desses vídeos de trajetória? Comenta aí embaixo. E dá uma olhada nos outros vídeos que eu postei. Se gostou desse, tem muito mais aqui no canal. Se liga! Então, beleza? Valeu e tchau!